Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje é de receita caseira. Então antes de tudo, se você gosta das receitas aqui do canal, se você gosta do meu trabalho, não esquece de clicar em gostei, que é a mãozinha pra cima. E hoje, gente, vou pedir também pra vocês compartilharem o link desse vídeo lá nos seus grupos de cabelo do Facebook, nos seus grupos de cabelo do WhatsApp, lá no Instagram, pra todo mundo colocar essa receitinha em prática, tá? Eu quis fazer essa receita hidro... deixa eu ver como que eu vou falar isso... hidrosselante. Eu inventei isso agora, gente, nem sei se essa palavra existe. Que é uma receita que ao mesmo tempo que ela hidrata os fios, ela também vai selar as cutículas. De tempos em tempos, eu gosto assim de fazer uma misturinha com vinagre de maçã orgânico, porque como eu uso bastante chapinha, uso secador, o cabelo, gente, ele vai ficando poroso, as cutículas elas vão abrindo. Então é legal a gente vir assim com um produto, com um ativo ácido, né, que tem esse pH propício pra selar as cutículas. E o vinagre de maçã, ele tem esse pH que sela as cutículas, que deixa o cabelo brilhoso, que vai deixar o cabelo mais vivo. Então eu não uso sempre o vinagre, mas de vez em quando eu gosto de incluir esse ativo na minha rotina de cuidados. Então se você quer ver essa receitinha, continua aqui no vídeo comigo e simbora! Bom, gente, outro ingrediente que eu vou colocar também nessa receita é o leite em pó. Mas se você não tiver, você pode colocar aí uma colherzinha, mais ou menos a mesma medida do que eu coloquei, de leite normal, tá? O leite integral. O leite, gente, ele tem algumas gorduras que vai trazer essa emoliência pro cabelo, essa nutrição pro cabelo. E eu também coloquei a glicerina, a glicerina não pode faltar. Glicerina é um ativo que vocês encontram facilmente aí nas farmácias, é bem baratinho. É legal ter uma glicerina em casa sim, porque vira e mexe, eu tô ensinando receita aqui no canal que tem, que leva uma tampinha de glicerina. E como é um ativo baratinho, né, você vai conseguir cuidar aí do seu cabelo com pouco. E é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a misturinha, como que ficou a textura, vou mostrar também a aplicação no meu cabelo. E o resultado já está aqui, mas depois a gente fala do resultado. Vamos lá pra misturinha. Galera, então a primeira coisa que vocês vão precisar pra fazer essa receita é uma máscara capilar. Você pode colocar uma quantidade de máscara que é suficiente pro seu cabelo. Pode usar aquela máscara que você não gosta tanto, porque vai dar super certo. Vou colocar uma tampinha de glicerina. A glicerina é o ativo que vai trazer essa hidratação pros fios. Vou colocar também meia tampinha de vinagre de maçã orgânico. O pH do vinagre de maçã é o que vai fazer selar as cutículas dos fios, enfim. E eu vou colocar também uma colherzinha do leite em pó. Se você não tiver o leite em pó, você pode substituir ou pela maisena, ou pelo leite mesmo, o leite líquido, que vai dar super certo. Misturei bem, deixei tudo homogêneo. E, gente, antes de aplicar no cabelo, você vai lavar o cabelo duas vezes com o shampoo. Gente, nesse dia tava tão calor, tão calor, que eu saí do banho, o meu cabelo começou a secar. E eu não indico, porque como o cabelo ficou um pouquinho seco, assim, tava um pouquinho difícil de enluvar, de aplicar. Por isso que os fios, eles têm que tá úmidos. Não precisa tá tão molhado, mas também não precisa tá quase seco, igual tava aí à frente do meu cabelo. Mas não era, gente. Foi por causa do tempo mesmo, aquela secura. Na hora que eu fui aplicar, que eu vi que o meu cabelo tava quase secando, gente. Olha que absurdo. Mas, enfim. Aí eu apliquei, mexinha por mexinha. É importante você enluvar bem os fios. Não coloca na raiz, tá? Do couro cabeludo. Aplica só no comprimento mesmo, nas pontas. Vai dando aquela penteadinha pros fios ficarem alinhados. E aí, gente, agora eu vou colocar uma toquinha. Se você não tiver, pode colocar uma sacolinha limpinha. E eu vou deixar agir por 20 minutos. Passados os 20 minutos, eu vou condicionar o meu cabelo e finalizar como de costume. Bom, gente. Pra finalizar o meu cabelo, eu finalizei normalmente, como eu gosto. Você pode finalizar o seu cabelo como você quiser. Se você não for sair no dia, se você não tiver compromisso, é legal deixar o seu cabelo secar naturalmente, tá? É legal a gente deixar o cabelo secar naturalmente sempre depois, assim, que a gente fez algum tratamento. Ainda mais a hidratação. Porque a hidratação é a fase que a gente devolve a água pros fios. E na hora que a gente seca, o cabelo, ele acaba perdendo água. Então, se você pode, se você não vai sair naquele dia, se você não tá afim, muito afim de secar, de finalizar o cabelo, melhor ainda, tá? Mas, se você tem compromisso, se você gosta de finalizar o seu cabelo, aí não tem problema. Pode finalizar normalmente. A única coisa é que você tem que aplicar um bom protetor térmico, tem que investir mais nas receitas caseiras, tem que fazer mais direitinho o cronograma. Enfim, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. E é isso, então, meus amores. Olha o jeito que o cabelo ficou, gente, bem brilhoso. O cabelo ficou bem soltinho. Eu amo colocar glicerina nas minhas receitas caseiras. Eu gosto mesmo, assim. O leite em pó também dá um resultado bem legal. E é isso. Se vocês gostaram da receita de hoje, não esqueça de clicar em gostei, não esqueça de deixar um comentário. E é isso aí. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau! Tchau!